Sobre a Ilha de Marajó, tá? Me veio que... Assim, Ilha de Marajó, novamente, vai começar... Como entrar no grupo? Gente, clica no link nos instores. A Ilha de Marajó, novamente, vai começar a vir à tona virando notícias. Tá? Então, a Ilha de Marajó, vocês vão ver aí o fim da... Um fiozinho aí do iceberg sendo puxado, tá? E aí, vocês vão ver algumas coisas que vai ser descoberto. Eu queria que vocês lembrassem também que ano passado eu falei... Um vídeo que eu... Quem lembra, lembra, né? Que eu disse assim, gente, as coisas que vão ocorrer nos últimos anos referente às crianças, Deus ia deixar aberto, Deus não ia mais deixar encoberto, tá? O que vem acontecendo com as crianças. Então, vocês vão ver que coisas referente às crianças vai estar disponíveis pra vocês verem a verdade dos fatos. E eu acredito que vai ser aterrorizante, tá? Porque, olha, o que eu vejo, como eu disse, eu não posso falar. Mas eu posso dizer que a Ilha de Marajó, novamente, estará estampada nas páginas. Este ano, mais um vídeo que eu quero que vocês lembrem de acerto. Lembra que no começo do ano eu fui nos programas em São Paulo e o pessoal pediu, Chaline, como é que vai ser o 2024? 2024, e eu falei, gente, tá regido por água, nanã, tananã, tananã, tananã. Nada mais vai ficar em oculto. E quando eu digo nada mais, é nada mais, tá? Tá? Tá?